Tua Palavra Tua Palavra é luz para o meu caminho Tua Palavra não paga para os meus pés E o Teu amor é como a doce água E vem a mim como em meio a um deserto Como um ovário que desce em plena terra seca E dela faz surgir verdes pastos Como um ovário que desce em plena terra seca E dela faz surgir verdes pastos Quero fazer valer Tua Palavra em mim Pra que o doente tenha onde se curar Quero fazer valer Tua Palavra em mim Pra que o mundo saiba Que Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Pois em meio Em meio a Tua Palavra Se fizeram os céus E o brilho do sol Se fez reinar Em meio às trevas Quero fazer valer Tua Palavra em mim Ó Senhor, pra que um doente tenha onde segurar Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor, Jesus Tua palavra é luz, é luz, é luz Tu és Senhor Senhor Tu és Jesus Tu és Senhor Tu és Senhor